O investimento nas quatro novas viaturas é de aproximadamente 400 mil reais e veio por meio de emenda parlamentar. Três serão utilizados pelas equipes da Guarda Municipal para patrulhamento exclusivo em unidades básicas de saúde, CEMEIs e escolas municipais que tem sido alvos de constantes atos de vandalismo e estratégia para tentar diminuir as ações de criminosos. Depois do advento da Lei 13.022 que prevê que a Guarda Municipal tem poder de polícia, nós tivemos muito trabalho na cidade. E não que deixássemos de lado o patrimônio da Prefeitura e do município. Porém, por esse trabalho ter sido executado no início, nós tivemos algumas dificuldades. Hoje, lançamos três viaturas justamente para ter prioridade no atendimento às questões de vandalismo de CEMEIs e às questões de vandalismo de postos e unidades de saúde. O secretário afirma que já existe um mapa com os locais de maior incidência de ocorrências e o perfil dos autores. Onde se lançam novas unidades habitacionais, nas proximidades, pela população ainda não ter a identificação com o local, você tem o maior número de casos. O estilo das pessoas são jovens de 16 a 25 anos de idade, provindos normalmente de evasão escolar, que forma aquelas pequenas gangues e atemorizam os bairros. Por isso que as pessoas, às vezes, têm medo até de denunciar. Então, faça uma denúncia com muita tranquilidade, que você, inclusive, vai estar ajudando esses jovens. A Patrulha Maria da Penha, que completou um ano, também ganhou uma nova viatura, além de novos computadores e armas de choque elétrico. Isso vem para agregar, né? Claro que a Prefeitura já nos forneceu o equipamento mínimo necessário para que nós pudéssemos implementar isso. Mas agora, todo o trabalho, mais equipamentos, todo o mobiliário, tudo isso é, assim, também um incentivo para o Guarda Municipal, para que ele, estando bem, ele vai desempenhar melhor ainda as suas funções, né? Sabendo que ele tem uma estrutura, todo um aparato dentro da Secretaria, que vai lhe proporcionar um trabalho ainda com mais condições.